E estamos de volta com outra lista, dessa vez com a lista das melhores hunts de Paladin, do level 200 até o level 300, são hunts de XP e hunts de lucro. Dessa forma, você vai ter um leque de opções que pode levar seu personagem para outro nível, então fica comigo até o fim, que eu garanto que vai valer muito a pena. Quer se tornar youtuber sem aparecer, assim como fazemos no canal GMTibia? Então clica no primeiro link da descrição para aprender com quem me ensinou. Então clica no primeiro link e comece ainda hoje. Quer comprar gift cards ou recarregar suas tibia coins? O melhor preço e a melhor entrega está no Rei dos Coins. Link na descrição. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas tibia coins e ficar rico. Agora com novos jogos, acesse tibiablackjack.com, link na descrição. Fala aí tibianos, eu sou o Renan, do GM Tibia, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma super lista com as melhores hunts de Paladin solo na faixa do level 200 e 300. Para você aproveitar, afinal é nessa faixa de level que os Paladins começam a ficar mais independentes, e a partir desse momento você vai começar a brilhar dentro do Tibia. Mas antes de irmos direto para o conteúdo, eu gostaria de lembrar vocês que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que estamos fazendo aqui no canal, com as melhores hunts de Paladin, passando por todas as faixas de level. Por isso, vou deixar no primeiro comentário uma playlist com todos os vídeos anteriores, que são hunts de Paladin desde o level 8 até o level 200. Aproveito também para lembrar que essa série continuará nos próximos dias, e o próximo vídeo dessa lista será o de hunts de Paladin solo do level 300 ao 500. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os conteúdos que estão por vir pela frente. E se você comprou um char na faixa do level 200, mas ainda não está seguro, ou não tem todos os equipamentos ideais para essa faixa de level, vale a pena ver o vídeo anterior para começar em hunts mais fáceis até se acostumar. Dá uma olhada no vídeo de hunts do level 100 ao 200, e olha as hunts de 150 a mais. Garanto que lá você vai aprender a rotação de magias rapidinho. Vale lembrar também que essa é uma lista, não um tutorial. Caso queira saber mais sobre qualquer uma das hunts que mostrei aqui, joga no YouTube o nome dela, que você vai encontrar um vídeo detalhado com imbuimentos necessários, melhor rotação, como chegar ao local e tudo mais. Estamos aqui para te mostrar as melhores opções, daí vai de você escolher uma por faixa de level e ir procurar mais sobre o assunto. Ponto de partida, obviamente o level 200. Mas é importante deixar registrado antes de falar qualquer hunt, que todas as hunts que falei no vídeo anterior, de level 180 a mais, funcionam muito bem até o level 250. Pois conforme você vai upando de level, você vai fazendo maiores lures, e a XP barra lucro vai aumentar com toda certeza. Depois desse pequeno lembrete, no level 200 temos a famosa Medusa Tower. Dá para caçar nessa faixa de level, mas no início você vai ter que jogar estilo Homem-Aranha, sempre colado na parede. Essa é uma ótima hunt para bestiário, e para pontos da Poem for Society. Para mim, é um local que você vai ter que passar em algum momento com o seu personagem. O principal dano nessa hunt é de físico, depois Poison e Life Drain, nessa ordem. Por isso, aconselho a usar o Ring of Souls e o Sleep Shown o tempo inteiro, principalmente nas faixas de levels mais baixos. O Summon é muito interessante e aumenta consideravelmente a sua XP por hora. Na 150%, você chega a fazer mais de 2kk por hora nessa hunt. Quanto ao lucro, nessa faixa de level você vai depender muito do preço da Behemoth Fang, que custa verdadeiras fortunas em determinados mundos, e que em outros o preço é um pouco mais baixo. Por isso, lembre-se de olhar no market quanto elas estão custando e levar a sua Obsidian Knife. É importante salientar também que essa hunt pode ser um pouquinho pesada se você não souber sua parringue quando precisar, ou não souber fazer o que precisa ser feito quando estiver em apuros. Ir Medusa Tower level 200 exige um controle muito bom de vida e mana, e não é todo Paladin que consegue fazer isso com tranquilidade. Tá com dificuldade? Volta lá pra West Shore Amount ou vai Enas caçar até o level 220, 250, que em levels mais altos, essa hunt de Medusa Tower fica mais tranquila. Atenção! O membro do canal GM Tibia foi todo reformulado, e agora tem várias vantagens. Por apenas 1,99, você tem acesso a selos de fidelidade, grupo de WhatsApp comigo e com os membros, emojis especiais, prioridade nas respostas, calendário de eventos do Tibia e muito mais. Por apenas 1,99, você vai ter tudo isso. Então já clica aqui embaixo e torne-se membro agora. Agora já vamos subir a régua para level 250 a mais, onde temos a Glute Tower. Ali bem próximo de West Shore Amount, onde fica a raid que você viu no vídeo passado. Nesse resfalt, não tem necessidade de fechar uma box completa, e se você não estiver seguro, vai no estilo Homem-Aranha mesmo, colando na parede. Vai com calma, vai entendendo a dificuldade local, porque se fechar uma box, pode ser necessário sopar o prismatic durante a hunt. Então, fique de olhos bem abertos. O foco principal dessa hunt é XP, e pode passar de 3kk por hora, mas o loot é bem fraquinho e deixa a desejar. Ainda acima do level 250, com o Exhana Amp Res, que é a magia de puxar criaturas, você vai conseguir caçar no Azura Palace solo. Mas pelo amor de Deus, cuidado com as box cheias. Vai kaitando e matando com calma. Nessa hunt, o do Aven Ring é essencial, e aqui é proteção a físico, morte e fogo, nessa ordem. Como a maioria das hunts solo, o Summon de Paladino ajuda bastante. Quanto a XP, você vai fazer em torno de 4kk por hora, e o loot vai ficar no 0x0. Portanto, é uma hunt mais de XP, mas no fim das contas, ela se paga. Quando você fechar o bestiário dessas criaturas, vai ficar ainda mais fácil, e a XP barra lucro por hora vai aumentar, porque colocando uma dodge, uma freeze, ou qualquer outra runa, você já pode fazer um estrago bem significativo no respawn. Acima do level 250, também temos os Minocults, lá nas profundezas de Thais. Aqui sempre vai rolar o lembrete de fazer a postman para caçar, já que os loots são pesados, e você vai precisar usar de 1 a 2 parcelos por refil nessa hunt. Essa é uma hunt especial para lucro, portanto, saiba que a XP não vai ser tão boa, fazendo em torno de 1.5kk por hora, e dando um lucro de até 400k ou mais por hora. Como essa hunt é muito distante, aconselho ir nessa hunt somente se você tiver o cubo para voltar mais rápido. Seja no fim da hunt, seja para chegar no local e ter gente caçando. E sim, é um local que às vezes tem gente, justamente por ser um local de farm considerável tanto para Paladins quanto para Knaids. Agora uma hunt polêmica, continuando na faixa do level 250, que são os Barclays. Essa é uma hunt horrível para lucro, então ignora o loot aqui, já que você vai sair num senhor prejuízo. Eu falei que essa hunt é polêmica, porque os Barclays te dão um debuff de distance, então seu dano de Diamond Arrow vai ser totalmente capado, e você vai depender muito do seu Mais San, de GF Base e do seu Summon. No entanto, por que eu botei essa hunt aqui? Pelo simples fato dela te dar em torno de 3.5kk de XP por hora, na 150%. O que eu faria nessa hunt é caçar no local até fechar o bestiário. Depois voltaria ali, só em casos de double XP, já que a hunt é uma hunt bem alternativa. E uma coisa que eu esqueci de comentar, é que essa é a hora de se inscrever no canal GM Tibia. É isso mesmo, esse é o momento de se inscrever. Então já desce aqui no vídeo e clica no botão vermelhinho e já se inscreve. Aproveita que do lado tem o sininho e já ativa o sininho para receber todos os conteúdos do GM Tibia. Além disso, se você está curtindo essa lista, deixa também o seu like. O like é indispensável para mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante. Então, se já viu alguma hunt que vai fazer, clica aqui embaixo no like. Já se inscreveu? Deixou o like e ativou o sininho? Então, vamos voltar ao vídeo. Subindo a faixa de level das hunts para o 280+, temos a Warzone 6, nos Dire Maus e nos Deep Worms. Aqui a proteção principal é físico e depois terra. E você vai realmente precisar dessas proteções, pois a cave é apertada e você sempre estará perto de alguma das criaturas. Você pode chegar a fazer 3kk por hora na 150% e o lucro fica em torno de 300k por hora. Mas lembrando que quanto mais caro for o Suspicious Device, melhor para você, já que ele domina o lucro da hunt. Quanto mais drop de Suspicious, melhor será o lucro dela. E vale lembrar aqui que essa é uma hunt pesada para essa faixa de level. Então, colocar o Embuiment de terra na armadura pode ser bastante relevante para conseguir fazer decentemente essa hunt. E chegamos ao level 300 e temos as Draken Walls. Essa é uma hunt clássica e é muito boa para lucro e XP. Muita gente fala que a partir do level 250 já dá para caçar walls tranquilo. Mas eu vou te falar que sem Embuiment de proteção a fogo ficou bastante pesado para mim. O dano da hunt é quase 50% físico, seguido por 20% de dano de fogo. Por isso, eu falei da proteção para levels mais baixos. Na 150%, dá mais de 2kk de XP por hora, chegando a ter picos de 2.5kk. E o lucro é em torno de 300k por hora, dependendo da sua sorte, é claro. Essa também é uma ótima hunt para fazer as tasks da Poem for Society. E fechar o bestiário dessas criaturas, que é meio que obrigatório para todo mundo o level 300+. E também por volta do level 300, uma hunt mais alternativa que quase ninguém vai, são os Green Reapers de Draphia. Onde você pode caçar correndo usando GF Base e Mais Sun, e obviamente caetando Diamond Arrows. Caso fique um pouco assado durante a sua hunt, utilize Firebombes para te salvar. O lucro nessa hunt é difícil precisar, pois tem muitas variações e depende muito do drop e da sorte. Mas em geral, paga a hunt. Agora, com relação a XP, muita gente esquece do poder dos Green Reapers, e pode chegar a bater até 3kk de XP por hora, na 150%. XP muito boa para uma hunt esquecida. Nessa hunt, obviamente, os danos principais são físico e morte. E uma coisa que eu queria deixar claro nesse vídeo, já que muita gente está comprando personagem em level mais alto para queimar etapas, é que se você nunca jogou nessa faixa de level, ou nunca jogou nessa vocação que você comprou, vai em hunts de levels mais baixos, fazendo loores menores para ter o melhor conhecimento e controle do seu personagem. Outra coisa muito importante é checar seu set antes de entrar na hunt. Não vai entrar na hunt sem Booement, sem do Arven Ring ou algo do tipo, que é a viagem certa para o templo. Tibia não é um jogo fácil, e se você entrar nas hunts desligado, você vai virar cliente VIP do Henricos. E se você ainda não viu o vídeo anterior dessa série de hunts de Paladino, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo na sua tela agora, onde eu deixei uma playlist com todas as hunts de Paladino do level 8 ao 200. Nessa playlist vai ter várias hunts organizadas por faixa de level. Clica aí e procura o seu level. Um forte abraço do Renan, do GM Tibia, e valeu!